A gente costuma entender o Acaia, essa escola que a gente trabalha, como uma clínica escola, onde todos os educadores deverão ter ferramentas para olhar para uma criança e perceber, não é assim normalmente que esse garoto chega, ele está encostado, ele está no canto sozinho. Aí ele próprio que percebeu isso, ou vai procurar uma escuta mais atenta, ou ele vem trazer o caso para a coordenação ou para a equipe de saúde mental. Junto com a criança a gente vai descobrindo quais são os canais, que ambientes de educação são ambientes terapêuticos. Então acho que o caminho mais importante que a gente vem construindo é como é que você se aproxima de uma criança, como é que você percebe que algo não vai bem e como é que você traz isso, a criança e a família para perto disso. É também papel da escola ter uma estrutura para lidar com essas situações, não só identificar e fazer o encaminhamento. A gente tem um cuidado e uma intensidade muito grande na relação com as famílias, na proximidade, nas trocas, na parceria, na escuta sem julgamento, trazendo para a família que a gente está ali para compor, para ajudar no desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Esse histórico dessa relação que a gente tem com a família é muito importante para esse contato, para esse início de suporte, de apoio. Então primeiro a gente faz um olhar muito cuidadoso de qual membro da família poderia ser esse parceiro para acompanhar a criança, para a gente levantar essa suspeita. Então isso tem que ser feito com muito cuidado, porque como muitas vezes essa situação é dentro da família, o que vai gerar você trazendo esses indícios é muito complicado, até de risco para essa criança, ou para esse adolescente. Mas sempre o caminho inicial é trazendo mesmo fatos concretos de que essa criança não está bem, como ela não está conseguindo se desenvolver, acompanhar, se relacionar às preocupações que a gente observa. Então é um processo que tem que ser feito com muita calma e muito difícil de segurar as angústias, porque ao mesmo tempo que você tem indícios de uma suspeita, não dá para você dizer claramente o que está acontecendo antes de ter uma coisa mais concreta. E aí a partir desses atendimentos a gente vai trazendo para a família situações que preocupam. Quando eu entro aqui, me traz um grande encontro com as crianças e os adolescentes daqui, dessa região do SEASA, porque eles se viram também um pouco em mim. Essas adolescentes, essas meninas, esses meninos, foram se sentindo seguros em compartilhar muitas coisas. Eu, no lugar da professora deles, na época a gente falava muito da educadora, aqui na instituição escolar, começa a criar um vínculo muito forte. E nessa aula, que eu organizava com literatura, com textos, com produções, eram momentos também que eu observava atentamente cada estudante. Nessa escuta que eu considero que é importante o professor e o educador ter, que é uma escuta sensível. E às vezes essa escuta não está só na palavra, no dizer, mas nos gestos. Era ler ali a turma, cada turma que eu acompanhava, eram várias, eu tentava ao máximo me deslocar um pouco, em alguns momentos da situação da aula que eu precisava conduzir, e era a minha responsabilidade, mas me deslocar para olhar outras coisas que estavam impactando a atividade. Então, por exemplo, casos de uma menina de 13 a 14 anos, que normalmente ela ficava muito agressiva na atividade de leitura. Então essa agressividade que eu olhava, que estava na situação de leitura, me mostrava outras coisas. Foram sinais que eu olhei assim, opa, não é atividade de leitura o desafio. Tem outras coisas ali que estão acontecendo e que ela está tentando me contar. Ela em nenhum momento falou, Karina, preciso conversar com você. Aconteceu algo, mas recorrente aconteciam situações na aula, ou de uma agressividade aflorada, outros momentos de ficar mais quieta, assim no canto, às vezes comunicando com todo mundo, às vezes não. Então são coisas que eu sempre tento na minha prática diária observar na turma. Como é que você constrói lugares de confiança? Como é que uma criança pode ler no ambiente que esse ambiente é um ambiente acolhedor e que ele pode ser capaz de suportar aquilo que venha a ser dito? Que ferramentas são essas que nos são dadas e nos auxiliam a aproximar de crianças, adolescentes, educadores, de uma maneira radicalmente diferente do que é uma clínica, um consultório? Foram muitas horas que eu passei junto com essas crianças, amassando argila, em cima de escultura, jogando pingue-pongue. Nisso você consegue entender por que uma criança chegou diferente. Uma das maneiras mais importantes da gente diferenciar como é que a criança estava mais calma ou não, ou mais tranquila no espaço, era se você podia tocar simplesmente o ombro de uma criança e ela não reagir com violência àquele toque. Porque o toque, em geral, ele tem a ver com uma questão de violência. E na hora em que alguém podia receber ou uma mão no ombro ou um abraço sem que aquilo fosse lido como violência, a gente entendia que a gente estava num caminho próximo, correto de acolhimento dessas crianças. Fazendo junto com as crianças, você vai ganhando uma possibilidade de estar junto e de ganhar confiança, de ganhar proximidade e entender como é que são as histórias. A criança vai mostrando diversos comportamentos. Você vai vendo uma criança também ou ficando muito agressiva ou com uma dificuldade de acatar limites. Você vai compondo várias situações. Crianças que ficam numa situação muito introspectiva, com muita desconfiança com relação aos adultos, com muito medo de se expor, muito insegura com qualquer tipo de aproximação, de toque, e muito dispersa para situações de atividade, para as aulas, ou ter uma situação de tentar tocar no corpo de um colega de um jeito que você vê que traz alguma questão de outras referências. A partir dessa composição, a gente vai levantando algumas suspeitas. E do histórico também, que a gente acaba tendo da família, um pouco das experiências, das vulnerabilidades que a criança está exposta. Então, acho que é uma composição de fatores que vai trazendo esses indícios de uma situação de abuso. Eu sou da opinião de que a gente aprende fazendo junto. Muitas das entrevistas com os pais ou de conversas com as crianças não são isoladamente com o psicólogo ou com a coordenação pedagógica ou mesmo com a direção. Sempre você chama junto o educador ou quem está junto com a criança naquele momento. Uma funcionária que não tem formação nenhuma, nem de pedagogia, nem de psicologia, e ela está como uma funcionária de ajuda no pátio e precisa de ajuda na educação infantil, precisa de ajuda no banho, é uma pessoa que está disponível para esse tipo de cuidado. É das mais sensíveis e perspicazes. Mas ela também é alguém que recebe muito suporte para isso. Então, na hora de conversar com o garoto, que ela mesmo traz dizendo, olha, esse menino estava descascando banana de um jeito muito esquisito. A forma dele comer a fruta com 4 anos de idade significava descascar banana e chupar banana num gesto absolutamente sexual. Aquilo diz para ela de que está fora de lugar. Ela pode conversar com ele sobre isso. E quando ela vem conversar comigo e trazer a situação, ela está junto na mediação que eu estou fazendo com o garoto. A partir do momento que tem uma suspeita de uma situação de abuso, a gente faz um processo muito cuidadoso de que essa aproximação seja feita por um educador, por uma educadora, que a criança tenha muito vínculo. Sempre trazendo para a criança que essa aproximação é para cuidar, para ajudar, que ela fique bem, que ela consiga acompanhar as atividades da escola, que ela possa estar inserida no grupo. Oferecendo uma ajuda e uma disponibilidade para que essa criança possa ser acolhida. A partir disso, a gente começa uma conversa com a nossa equipe de psicologia, trazendo essa suspeita de que a gente está muito preocupado com essa criança e faz um encaminhamento para que seja feita uma avaliação, alguns atendimentos. Eu já fiz esse papel, eu já fiz um papel de ser ali uma mediadora entre a criança, que a gente tinha essa suspeita, e uma das nossas psicólogas, para aproximar esse atendimento. Essa criança ficou até preocupada, me questionou, mas por que seria interessante eu ter esse momento para conversar? Fazendo essa mediação de que era um espaço para ela ser ouvida, que ela tinha pouco espaço para poder conversar, se expor fora da escola. Então, que era um lugar para ela poder brincar, conversar, ser olhada de uma maneira mais individualizada. Então, a gente faz esse processo, tanto do encaminhamento, quanto dessa mediação, para a criança se sentir mais segura. A gente conseguiu elaborar uma proposta de trabalho que garantia a possibilidade de a gente fazer atendimentos individuais com essas meninas. Então, nesses atendimentos, foi possível elas contarem mais situações difíceis, que elas estavam vivenciando. A conversa não se dava só ali na aula, naquele momento. Tiveram meninas nesse meu percurso de trabalho aqui, que eu vi que precisava para além, e foi mais de uma menina, que precisava, sim, todos os dias, eu ter na minha rotina, o momento que ela chega na instituição, e a primeira coisa que ela sabe que ela pode fazer, se ela se sentir à vontade naquele dia, é vir conversar comigo individualmente, numa sala. Então, na minha rotina, estava lá previsto, de segunda a sexta, esse atendimento individual. A proposta pedagógica de organização da rotina possibilitou um espaço de fala. A gente vive isso inúmeras vezes no nosso cotidiano, e isso é prova de que se criou ali uma ambiência em que, quando você sente que algo te incomoda, você nem sabe dar nome àquilo ainda, você tem alguém que possa te escutar. E acho que é isso que a gente tem vivido nesses depoimentos, ou em muitos dos sites que tratam de questões de abuso, e tudo isso é, vamos romper com o silêncio. É uma das coisas mais importantes para que se possa dar o passo seguinte, romper com o silêncio e romper com a questão de que você não é culpado, que você é vítima daquilo. Esses são os dois pontos que mais são martelados em todos os depoimentos. Vamos quebrar o silêncio, vamos criar condições em que as coisas cheguem e a gente possa falar sobre isso, e vamos inverter essa lógica de que quem é abusado tem culpa nisso. Música 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 Música